Olá pessoal, na aula 2 vamos falar dos tecidos vegetais, ou seja, estamos a falar da histologia vegetal. Na biologia nós temos a histologia animal e a histologia vegetal. A histologia animal estuda os tecidos que formam os animais e a histologia vegetal estuda os tecidos que formam as plantas. Mas antes disso vamos definir o que é tecido. Para definirmos o que é tecido vamos olhar para os níveis de organização dos seres vivos na biologia. Temos em primeiro lugar o átomo, molécula, organelho, célula até tecido. Terminando o tecido por cujo já vimos falar de tecidos. Então átomo é uma partícula indivisível, molécula é um conjunto de átomos, organelho é um conjunto de molécula, célula é um conjunto de organelho e tecido é um conjunto de células. Então tecido é um conjunto de células com as mesmas estruturas e que desempenham funções idênticas. Para que haja a formação de um tecido tem que haver célula. Então para falarmos dos tecidos dos vegetais temos que falar de células que fazem parte das plantas. Nas plantas nós encontramos meristemas ou células meristemáticas. O que é um meristema? É um conjunto de células indiferenciadas que não possuem uma função específica. Não tem uma função específica. Não tem uma função específica. Por exemplo, no homem nós encontramos as células troncos que são indiferenciadas, mas depois vão formar um determinado tecido ou órgão. Igualmente os meristemas são indiferenciados, mas depois vão formar um certo tipo de tecido. Pode ser um tecido condutor ou outro tipo de tecido. Nas plantas nós encontramos o meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário permite o crescimento da planta em altura. E o meristema secundário permite o crescimento da planta em espessura. Farei aqui um esboço. O primário permite o crescimento da planta em altura. E o secundário permite o crescimento da planta em espessura. Encontramos muitas das vezes esses meristemas primários na raiz e nas gemas apicais. A maioria das monocotiledonas só possuem o crescimento primário. Ou seja, só crescem em altura, não crescem em espessura. Enquanto já as dicotiledonas que possuem dois cotiledonas, eles já possuem o crescimento em altura e o crescimento em espessura. Como já havia dito que os meristemas são células indiferenciadas, sendo nenhuma função específica que vão dar origem a algum certo tipo de tecido. Nos meristemas secundários nós encontramos o câmbio vascular e o câmbio cortical. O câmbio cortical pode ser chamado também de feloderme. O câmbio vascular vai dar origem aos tecidos vasculares. Chama-se falar de xilema e fluema, tecidos condutores. Xilema que conduz a seiva bruta e fluema que conduz a seiva elaborada. E o câmbio cortical ou feloderme vai dar origem ao suber ou casca. Quando o xilema é formado no meristema secundário, é chamado de fluema secundário. Quando é formado no meristema primário, é chamado de fluema primário. Digo isso porque as monocotiledonas não possuem o meristema secundário, mas sim o meristema primário. Então, no meristema primário vão se formar os tecidos condutores. Então, o tecido condutor que se forma no meristema primário vai ter a designação primária. Se for xilema, vai ser xilema primário. Se for fluema primário. Então, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito, pode se inscrever.